Pra ali, pra lá, pra qualquer lugar que você olhe, você só vê essa flor por aqui, chamada Palipalan, o vale inteirinho aqui tá tomado dela, é chamada Palipalan, olha só, todas essas coisas branquinhas aqui, branquinho, 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 é a danada da Palipalan, até perder de vista aqui no vale, lindo, 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 lindo de bonito, raio violeta emanando do sol, transmutando tudo pra melhor nesse planeta, e aqui no vale, só Palipalan, pra tudo quanto é lado, tava passeando de moto, até parei, não tem como, não tem como deixar passar batido essas coisas aqui, do alto paraíso, lindo, simplesmente, lindo, olha, Palipalan, 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 até perder de vista, Palipalan pra todo lado por aqui, e é realmente uma beleza, uma beleza da natureza essa florzinha, típica aqui do cerrado, Palipalan, Palipalan.